aí meu queridão é isso aí aí grandão alimenta a oxigenação do bichinho aí agora você faz aqui segura só debaixo da nadadeira dele só debaixo solta o rabo dele segura embaixo nem se eu peguei com um biquinho naquela hora isso segura só aí isso mantém aí e aí a liberada rápida nesse que ele é isso crescer né vai embora é só valeu show